Prezado internauta, saúdo com a paz do Senhor. Desejo que o seu coração nesse momento esteja repleto de paz, de alegria e um conselho em nome do Santo Irmão Aldo, que nos ensinou a orarmos sempre. A Santa Avó Rosa também ensinou em São Marcos capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte, Quando estiver desorando, perdoai se tende alguma coisa contra o seu irmão. Eu digo a você, ao Senhor, a Senhora, que muitas vezes ore e não recebe nada. Porque Jesus falou, muitas pessoas oram, mas não sabem orar. Porque pedem mal, porque muitas vezes tem o coração carregado de raiva, de rancor. Porque não perdoa o seu irmão. O próprio Jesus falou, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas ofensas. Jesus, Maria Santíssima, perdoaram os seus perseguidores. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também. Se queres ser feliz, saiba perdoar o seu irmão. Amém. Amém.